Na aula passada, nós iríamos começar o flip-flop RS com o clock. E é isso que a gente vai fazer agora. Está ouvindo bem? O áudio do meu retorno aqui que está falhando. Bom, então o flip-flop RS com o clock, onde esse SR ou RS, alguns escrevem RS, outros escrevem SR, a mesma coisa, onde esse R é de R7 e o S de 7. Independentemente da ordem, ele funciona sincronizado com o sinal de clock. O sinal de clock é representado pelas sequências dessas três letras CLK normalmente, ou algumas vezes pode aparecer como CK. Também com um triângulo deitado, que indica a transição pela borda. Se ele é ativado por borda de subida ou borda de descida. Então, o flip-flop RS, ele é ativado pela borda de subida do clock. Então, essa figura aqui está representando a simbologia do flip-flop RS, com o clock e ativação pela borda de subida. Então, é o seguinte. Ele vai ser ativado ou vai mudar de estado toda vez que ocorrer essa transição de nível baixo para nível alto aqui, no pulso do clock. Mas isso vai depender das entradas aqui. Então, se você tiver 1 na entrada 7 e 0 na entrada reset, e o Q estiver em 0, quando acontecer essa transição aqui, o Q vai mudar para 1. E só vai sair dessa situação quando você tiver 0 aqui no 7 e 1 no reset, e vier uma nova borda de subida do pulso de clock. Bom, isso aí não deve ser novidade para vocês. Isso aí nós estamos recordando, porque nos microcontroladores tudo é controlado pelo clock. e o flip-flop é a unidade básica de memória, a memória de um bit. Então, para indicar no sinal de clock, se a ativação é dada por borda de subida, usa-se uma flecha para cima. E para indicar que a ativação é por borda de descida, usa-se uma flecha para baixo. Então, aqui nesse caso, a flecha para cima indica que ele é ativado na borda de subida. Se ela estivesse para baixo aqui, é porque ele era ativado na borda de descida. Bom, essa figura aqui mostra a tabela verdade de um flip-flop RS ativado por borda de subida. Se S estiver em zero, R estiver em zero, e ocorrer uma borda de subida do clock, o estado não vai mudar. ele vai manter o estado anterior. Se tiver um em S, zero em R, e ocorrer a borda de subida do clock, o Q vai para um. Essa tabela aqui ficou com esse Q é zero. O troço ficou meio confuso. Mas, quando o Q é um... Ele botou um zerinho aqui, que não era para ter. Quando o Q é um, o Q é barra, é zero e vice-versa. Então, o estado da saída Q não muda quando você tiver zero e zero nas duas entradas. Quando você tiver um e zero, um na S e zero na R, a saída Q vai para um. Quando você tiver zero na S e um na Q, na R, aí a Q vai para zero. Quando você tiver um e um nas duas, isso aí é um estado ambíguo. Um estado que não deve acontecer. Tá? Então, como nós vamos nos referir ao estado de saída antes da ativação dada pela borda de subida do clock, nós usamos a denominação de saída como a Q é zero, nos flip-flops RS. Então, isso aí é a anotação do autor. Nos flip-flops RS, a borda de descida não produz mudança na saída Q. Então, podemos perceber na tabela verdade apresentada na figura 7 que há uma condição em que a saída é ambígua. Portanto, deve-se garantir que nunca aconteça que R e S sejam iguais a 1 ao mesmo tempo. Bom, isso para o flip-flop RS especificamente. Esse é um problema que teve que ser contornado fazendo uma evolução desse flip-flop. Bom, para resolver esse problema do estado ambíguo, surgiu o flip-flop JK. Bom, o que é o flip-flop JK? Ele também é ativado por borda de subida do sinal de clock. As entradas JK possuem as mesmas funções das entradas R e S do flip-flop RS, respectivamente. A diferença é que o flip-flop JK não possui a condição de saída ambígua. Então, quando as entradas JK são iguais a 1, quando essa condição ocorre, o flip-flop inverte o estado da saída Q. O comportamento é chamado de modo de comutação. Então, quando você tiver 1 na J e 1 na K e vier a transição do clock, o flip-flop JK comuta de estado. Está aqui o símbolo em bloco do flip-flop JK. para cá. Então, ele é ativado por borda de subida. Se aparecesse o símbolo com a flechinha para baixo, aqui era por borda de descida. não, não. Não. Ah, não. Matheus, eu ainda não passei nenhuma tarefa por enquanto nós estamos só fazendo uma revisão da eletrônica digital eu espero a partir de amanhã a gente já entrar no assunto microcontroladores mesmo já começarmos a estudar os ambientes de desenvolvimento vamos ver se vai dar tempo vou até tentar correr um pouquinho hoje bom, então é o seguinte essa figura aqui mostra a tabela verdade do flop JK se o J foi igual a zero, o K foi igual a zero vem a transição do clock o Q não muda se o J tiver em 1 e o K em 0 vem a transição do clock o Q vai para 1 esse Q é zero aqui ele está indicando que mantém o estado anterior do Q essa é a notação que ele usa para Q é zero mas bastaria dizer que o Q não muda quando J é igual a zero e K é igual a 1 a saída aqui vai para zero se os dois forem iguais a 1 aí o Q comuta ou seja se o Q era 1 muda para zero se ele era zero muda para 1 tá então se você quiser que o que o seu flip flop comute a cada transição do clock basta você deixar as duas entradas J e K iguais a 1 a 1 e a 1 2 1 que a 1 2 2 e a 2 bom, de um modo geral um flip-flop já está cá faz a mesma coisa que o flip-flop RS faz, com a única diferença é que você pode aplicar simultaneamente um nas duas entradas que o que vai acontecer na transição do clock é ele como tarde-star bom, aí vem outro tipo de flip-flop que é o flip-flop tipo D esse flip-flop ele tem apenas uma entrada de controle que é a chamada D letra que representa a palavra dado então ele tem uma entrada de dado que recebe um bit a função do flip-flop D é transferir para a saída Q o nível que está na entrada D em outras palavras a cada transição do pulso de clock o flip-flop do tipo D ele copia o bit que está na entrada D para a saída Q e obviamente o complemento vai aparecer na Q barra a simbologia dele é essa aqui D onde entra o dado que é um bit a cada transição do pulso de clock o bit que está aqui em D é copiado para Q e o complemento dele vai aparecer em Q barra né então se o D é zero vem a transição do pulso de clock vai aparecer zero no Q se o D é um vai o um para a saída Q let B esse é um dispositivo é um tipo específico de flip-flop que não opera o sinal de clock ou seja ele não é ativado por borda mas sim por nível o let D ele é semelhante ao flip-flop D o flip-flop tipo D mas ele tem a entrada de clock substituída pela entrada em de enable que significa habilitação então ele é habilitado por nível então sempre que a entrada em estiver em nível alto o nível lógico presente na entrada D será transferido para sair daqui a mudança de estado na saída do let D não depende de uma transição ou borna mas sim de um nível no caso a saída Q é atualizada com o mesmo valor da entrada D enquanto em estiver em nível alto essa figura aqui mostra o símbolo do flip-flop do let D né o let D e a tabela verdade D né se em estiver em 0 tanto faz o que o que tiver lá na entrada D que a saída Q não vai mudar quando em vai para 1 se D estiver em 0 Q vai para 0 quando em vai para 1 se D estiver em 1 Q vai para 1 ou seja faz aquela mesma coisa que o flip-flop tipo D faz só que não é na transição do clock né é sim por habilitação então esse em em nível 1 vai habilitar essa cópia do dado que está aqui em D para sair daqui quando ele estiver em 0 pode ter qualquer coisa 0 ou 1 aqui que não vai mudar nada na saída aqui essa letra X significa que é irrelevante quer dizer que independente do estado caso esteja em 0 não muda nada na saída é o termo irrelevante que vocês devem ter visto isso quando trabalhar com o mapa de Carnot repete esse último o que esse em aí você não não conseguiu entender o em isso vamos lá então é o seguinte aqui se o em tiver em 0 a saída aqui vai manter o último estado que ela tinha que pode ser 0 ou pode ser 1 então não muda o que mantém o que anterior quando o em está em 1 quando o em está em 1 o que aparecer aqui em D vai para o que certo então se tiver 1 aqui esse 1 passa para sair daqui obviamente que barra vai ficar em 0 que é o complemento se tiver 0 em D ele vai para o que então falando isso com outras palavras quando a entrada habilitadora que é essa em aqui de enable estiver em 1 o dado que estiver na entrada D é transferido para sair daqui quando ele estiver em 0 nada muda que fica no estado anterior tá mas lembrando que só existem dois estados possíveis 0 com ok é isso é o o x é o não importa termo irrelevante né não tem importância vamos falar agora das temporizações e dos contadores então nós vamos conhecer alguns tipos de circuitos integrados contadores e que eles existem também nos nos micro controladores seguindo os mesmos princípios só que eles estão dentro da partilha do micro controlador né na eletrônica digital vocês estudaram esses contadores é implementando esses contadores com flip-flops né lembrando que nós estamos aqui fazendo uma recordação né mas dentro dos micro controladores funciona de forma semelhante dos microprocessadores também então vamos ver aqui alguns circuitos integrados contadores e as suas características de temporização como por exemplo os flip-flops comerciais nós vamos ver aqui na próxima figura né tem o flip-flop tipo D que é o 74 o 74 LS 74 esse LS é de low Scott né mas pode ser qualquer 74 74 pode ser 74 74 74 standard 74 L 74 S 74 HC 74 tudo é a mesma coisa do ponto de vista lógico e o flip-flop JK que é o 74 LS 112 então está aqui o diagrama interno do 74 LS 74 ele tem dois flip-flops tipo D internamente ele é um CID 14 pinos alimentado por mais 5 volts né onde o pino 14 é o mais 5 pino 7 é o GND tá então ele tem também duas entradas preset e clear essas entradas preset e clear servem pra você forçar um estado pra sair daqui por exemplo quando você jogar nível 0 na entrada 7 olha essa barra aqui nesse 7 significa que nível 0 é que ativa é que vai ativar a função 7 dele ou seja você quer que a saída Q dele vá pra 1 então você aplica 0 aqui na entrada 7 você quer que ela vá pra 0 você aplica 0 na entrada clear isso aí são as entradas preset e clear e aí o resto é aqui a entrada D e aqui a entrada de clock né saída Q e Q barra o outro é a mesma coisa dele então são esse 74 74 é um duplo flip flop do tipo D e nessa outra figura nós temos o 74 LS 112 que é um duplo flip flop JK também onde tem as entradas preset e clear a diferença é que aqui ela chama set e clear e aqui preset e clear mas o significado é o mesmo o preset vai jogar nível 1 na saída Q e o clear vai jogar nível 0 e aqui a diferença em termos de simbologia é a bolinha do inversor que representa a mesma coisa do barra que você tem aqui então se você quer você quer que a sua saída aqui vá para nível 1 você tem que aplicar nível 0 aqui da preset se você quer que ela vá para nível 0 você tem que aplicar 0 na clear esse outro símbolo que aparece aqui do lado é da outra norma da norma da norma alemã que é muito usada na Europa esse aqui da norma ISO americana é o mais usado mas você pode encontrar esquemas onde aparece essa aqui ame sobre aqui pode eu assim eu pode eu eu que eu eu ele eu 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 Um exemplo de LED do tipo D é o 74LS373. Olha, ele tem 20 pinos. Aqui ele tem um controle de saída. Aqui. O microcontrolador tem uma infinidade de flip-flops dentro dele e outros circuitos também, portas lógicas. E através de software você pode mudar a função de vários blocos dentro do microcontrolador também. Então aqui você tem a entrada enable, que vai habilitar, e uma outra entrada para controle de saída, se você vai disponibilizar ou não os dados que estão armazenados para saída. Agora vamos entender alguns parâmetros. Os parâmetros importantes que aparecem nas folhas de dados. Tempo de setup, TS, que é o tempo que precede a transição de subida do clock em que a entrada já deve estar no valor desejado. Então, vamos pegar, por exemplo, um flip-flop tipo D. Agora há pouco eu disse o seguinte, que a cada transição do pulso de clock, o dado binário que está na entrada D é transferido para sair daqui. Só que na prática existe esse tempo de setup, ou seja, é o tempo que esse nível lógico já deveria estar presente antes da transição do clock ocorrer. Se não, não ocorre a transferência. Tem o tempo de hold, TH, que é o tempo após a transição da subida de clock, em que a entrada ainda deve ser mantida no valor desejado. Então é o seguinte, o nível lógico tem que estar lá um certo intervalo de tempo antes da transição e deve permanecer um outro intervalo de tempo depois da transição. O primeiro é chamado de TS, o segundo de TH. Isso aí você obtém nas folhas de dados. Então o tempo de setup e de hold nos flip-flops é isso aí. Você tem uma entrada de controle síncrona, uma entrada de clock. Então, por exemplo, para esse nível alto ser lido e ser entendido como nível alto, ele precisa estar lá antes da transição, pelo menos esse tempo TS aqui, que é o tempo de setup. Depois da transição do nível de clock, ele precisa permanecer lá por esse tempo TH, que é o tempo de hold. Então esses dois tempos têm que ser respeitados. Bom, outro dado importante é a frequência máxima de clock. O valor de frequência para qual o flip-flop funciona adequadamente. Isso aí vale para qualquer circuito lógico que dependa de clock. Por exemplo, 20 MHz é um tempo de transição de subida e descida que deve estar abaixo de 50 nanosegundos para os 6 TPR. O tempo de alto e baixo do clock é o tempo mínimo em que o sinal de clock deve permanecer em zero antes de ir para um TWL e em um antes de ir para o TWH, para zero, TWH. Então, esse sinal de clock, ele tem que permanecer em nível alto por um intervalo de tempo ou em nível baixo por um intervalo de tempo. Isso aí é especificado nos data sheets dos fabricantes. Mas, basicamente, isso aí te dá a frequência do clock. Bom, estão aí as durações dos tempos de clock, né? No estado alto, que é o TWH, e no estado baixo, que é o TWL. Olha, se você somar esses dois tempos, vai te dar o período do clock. Se você fizer o inverso da soma dos dois tempos, você acha a frequência do clock, que é a máxima admissível. Bom, Bom, aqueles pulsos de preset e clear, eles são chamados pulsos assíncronos. E eles devem ficar ativos para executar a função deles. Então, existe um tempo mínimo em que você precisa aplicar um pulso de preset e um tempo mínimo para aplicar um pulso de clear. Então, isso aqui é a largura do pulso assíncrono, que vale para o preset e vale para clear. Então, o tempo que eles precisam durar para que sejam reconhecidos e essas funções preset ou clear sejam executadas. Normalmente, em TTL, o preset e o clear são feitos com nível baixo. Na tecnologia CEMOS, normalmente são feitos com nível alto. Vamos falar agora do pontador assíncrono. É possível se fazer um arranjo de flip-flops JK para se obter um contador binário usando o modo de comutação. O clock entra apenas no primeiro, conforme a próxima figura que nós vamos ver. Né? 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 Então, é isso aqui. Olha, lembra que agora há pouco eu tinha dito que quando J e K estão em 1, a cada transição do pulso de clock, o flip-flop comuta de estado? Certo? Estão lembrados disso? Então, olha aqui. Eu tenho aqui o primeiro flip-flop. Ele está recebendo os pulsos de clock aqui, na entrada da clock. J está em 1, K está em 1. Então, a cada transição do pulso de clock aqui, ele comuta de estado. Certo? E aí, a saída, a saída K desse flip-flop mais à direita aqui, vai ser aplicada na entrada de clock do próximo flip-flop. Tá? E, por sua vez, a saída K dele vai para o outro. Tá? Então, se você... Se você pensar no seguinte. Imagina isso aqui como um contador de 3 bits. Tá? Onde esse aqui vai ser o bit menos significativo. Não sei se vocês estão me ouvindo aí, porque o meu retorno aqui caiu. Por favor, me responda aí se vocês estão me ouvindo. O meu retorno é que tinha caído aqui, mas acabou de voltar também. Bom, então, esse Q0 aqui vai ser o meu bit menos significativo do meu contador. E o Q2 vai ser o bit mais significativo. Então, eu teria uma saída Q2 aqui também. Tá? Então, esse aqui é um contador que conta de 0 a 7. O que ele vai contar? Ele vai contar pulsos de clock. Certo? Então, para eu garantir que ele comece zerado, é que eu preciso usar a saída... As entradas clear, né? Se eu quiser que ele comece na contagem máxima, eu usaria a preset, né? Então, olha essa observação aqui. Para que ele faça esse trabalho de contagem aí, é preciso que preset e clear estejam em nível alto. Porque eles são ativos em nível baixo. Se você deixar o preset ou o clear em nível 1, ele não vai contar. Veja que essas entradas foram até omitidas aqui, né? Mas elas existem, né? Então, o que é que vai acontecer? A cada transição do pulso de clock, ele vai incrementar uma unidade. Observa o pulso de clock. Por essa simbologia aqui, ó, é transição na borda de descida, né? Chamada também de transição negativa. A saída Q0 aqui vai ter metade da frequência da entrada aqui dos pulsos de clock. Por exemplo, se você estiver entrando com 1 kHz aqui de clock, no Q0 vai sair 500 Hz. No Q1 vai sair metade desses 500, que seria 250. E no Q2 ainda metade dos 250, que seria o 125. Então, a cada saída aqui, ó, a frequência é dividida por 2. em relação à entrada. Então, por exemplo, entrou aqui uma frequência. Aqui no Q0 sai metade dessa frequência de clock. Aqui no Q1 sai metade da que entrou aqui, que já era metade da de clock. Então, essa aqui vai ser 1 quarto. Né? E essa aqui, ó, esse 1 quarto da frequência de clock vai ser o clock do último flip-flop. Né? Então, a saída Q2 aqui vai ter 1 oitavo da frequência do clock que entrou aqui, ó. Então, para cada flip-flop, a frequência de clock é dividida por 2. no caso do contador assíncrono. Esse mesmo contador, ele pode ser implementado também com flip-flop tipo D. Tem aqui a tabela dessa contagem, né? De 0, 0 até 1, 1, 1 em binário, né? Ou seja, de 0 a 7 em binário, tá? Passo a passo o que acontece aqui nessa tabela, né? Passo a passo o que acontece aqui nessa tabela, né? Tem aqui. Não, não. Ficaria espremido demais aqui. Bom, nós temos outros contadores, como o contador síncrono, por exemplo. No contador síncrono, o clock é um só para todos os flip-flops. Aí você tem que fazer um arranjo através de portas lógicas entre os flip-flops mais significativos e o menos significativo. Bom, um CI para você implementar isso aqui seria o 74LS90. Obrigado. 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 Bom, existe uma simbologia que é utilizada para análise de circuitos sequenciais. Lembrando que circuitos sequenciais são aqueles circuitos onde o estado atual depende de outros estados atuais e também de estados anteriores. E nos combinacionais, o estado de saída depende só da combinação dos estados de entrada naquele instante. Não depende de estados anteriores, que são circuitos só com portas lógicas. Eu vou ter que pedir para os meninos calarem a boca aqui, porque eles estão me atrapalhando. Nós temos um exemplo disso aqui na próxima figura. Bom, nessa simbologia aqui, o círculo representa o estado em binário. A seta representa um pulso de clock. Para cada seta dessa aqui é um pulso de clock. O tracejado é uma condição temporária. O que é isso aqui? Então aqui, na sequência, nós vamos ter uma figura que representa um contador paralelo com algumas características. Ele usa flip-flop JK, entrada de controle up-down, transições em borda de descida, ou seja, as mudanças vão ocorrer quando o clock passar de 1 para 0. Ele é de 3 bits, a contagem dele é de 0 a 7. Então está aqui o esquema dele. E essa seleção up-down, se ele estiver com nível 1 aqui, ele vai ser um contador crescente. Se estiver com nível 0, vai ser um contador decrescente. E aqui são aplicados os pulsos de clock. Veja que o clock é o mesmo para todos os flip-flops. Bom, então aqui, em vez de estar identificado como Q e Q bar, o bit menos significativo aqui está A e A barra, o outro B e B barra, e o mais significativo C e C barra. Então esse A aqui seria o Q do menos significativo, o B do segundo menos significativo e o C para o mais significativo. Então, na próxima figura, nós vamos ver os diagramas de tempo desse contador paralelo, né? E vamos verificar nos cinco primeiros pulsos uma contagem crescente e depois uma contagem decrescente. Vamos verificar os pulsos de clock. O estado da saída A, saída B, saída C, tá? Então aqui, até o quinto pulso de clock, ele estava fazendo uma contagem crescente. Aí depois começou a fazer uma contagem decrescente. Porque houve uma mudança aqui, ó, no bit, no up-down. Aqui ele estava em nível 1, contagem crescente. Aqui para frente, contagem decrescente. A próxima figura vai mostrar o diagrama de estados. Onde as setas indicam a borda de descida condicionada à entrada de controle. Então, está aqui o diagrama de transição. Bom, eu vou ter que dar uma reduzida nessa imagem aqui para poder aparecer em uma tela só para vocês. Então, esse aqui seria o diagrama de estados. Se você pegar essas setas aqui pelo lado externo, é quando ele está trabalhando no modo crescente. As setas internas aqui, ó, no modo decrescente. E esse up-down aqui, ó. Isso aqui é o nível da linha de controle up-down. Quando está em 1, ele é crescente. Quando está em 0, ele é decrescente. Então, esse é um diagrama de estados que representa aquele circuito. E aí, ó, não é decrescente. E aí, ó. Bom, esse assunto não vai dar para ser esgotado nessa aula, mas eu não vou gastar outra aula com essa parte de revisão de eletrônica digital, não. Porque na próxima aula nós já vamos começar, amigo, controlador de própria medida. Então, eu vou complementar esse material, esse texto, daqui a pouco vai estar no portal para vocês, mas nós só vamos até aqui online, tá? Mas eu... eu ainda vou complementar esse texto aqui, dessa aula, com mais conteúdo, e vou disponibilizar para vocês. Tá? Então, aí por hoje é só. E aí amanhã a gente já entra em microcontroladores. Boa noite para vocês e até amanhã.